A situação é essa aqui, o que fazer quando algum parente do devedor morre no curso da execução e ele pode ser credor de algum direito hereditário? Então, você está executando lá o João, o João é o devedor do seu cliente, e aí você está procurando bens em nome do João, não encontra nada, mas o diabo do João lá está morando numa casona, o diabo do João está arrendando uma fazenda, o diabo do João está andando de carro para baixo e para cima, e aí você vai lembrar da aula do Zé. Será que esses bens que o João está utilizando não são do pai falecido, mas que ele ainda não passou para o nome dele justamente para se furtar dos credores? Será que não é uma herança que ele recebeu, mas que ele deixou lá no nome do falecido justamente para não chamar a sua atenção? Então, eu sempre ensino para os meus alunos e eu quero ensinar para você agora que não basta você pesquisar bens no nome do devedor do seu cliente. Você sempre vai fazer uma pesquisa sobre os pais e filhos do seu devedor. Primeiro para saber se são vivos e caso você descubra que eles são falecidos, se eles faleceram deixando algum bem. Tá bom, professor, mas como é que eu faço para descobrir o falecimento de algum genitor, de algum filho do devedor? da forma como eu já te ensinei na aula de hoje. Você vai fazer busca no site dos tribunais, você vai fazer busca nos sistemas que eu te falei lá de Crede Localiza, Seguro Crede, você vai fazer um Google Alert, você vai fazer uma busca no próprio Google, você vai buscar, lembra, escritura de inventário extrajudicial no SENSEC. Às vezes, olha como que acontece, olha como que são as coisas, ó. O pai do João, o João é seu devedor, o pai do João faleceu e deixou uma casa. O João e o irmão foram no cartório, fizeram uma escritura de inventário, só que eles não pegaram essa escritura e levaram lá para o registro imobiliário. Aquela casa ainda está no nome do pai deles. Mas você, assistindo a aula do Zé, foi lá no SENSEC, bateu o nome do pai do João e achou a escritura, você vai ler a escritura, está lá, a escritura já partilhou, 50% da casa tal é do seu devedor. Meu amigo, você junta isso na sua execução e pede a penhora. Bingo! Você pode pedir também para que o juiz te ajude com o CRCJUD, né, para descobrir o falecimento dos genitores ou do filho do devedor. Veja, isso aqui é uma técnica para quem já é avançado, é uma técnica para quem já sabe algo a mais sobre a execução. É uma técnica para quem não se conforma em ficar pedindo, se esbajude, renajude, infojude, Deus nos ajude. Você vai além e você encontra aquilo que o seu devedor não estava esperando que você fosse encontrar. Tá bom? Então, como é que você descobre o falecimento de alguns dos genitores? Acabei de te mostrar. Se houve o falecimento, então, e há inventário aberto, você deve indicar lá na sua execução e pedir a penhora da cota parte que pertence ao executado. Então, deixa eu explicar esse ponto. Você está executando o João. E aí você fez uma pesquisa e descobriu que o pai do João é falecido e tem, inclusive, um inventário aberto. Opa, você como advogado vai mergulhar nesse inventário e vai ler. Aí está lá no inventário, ó. O pai do João faleceu, deixou dois herdeiros, João e Maria, e deixou uma casa avaliada em 100 mil reais. Opa, metade dessa casa é do João. Então, você, na sua execução, vai peticionar e vai falar, juiz, descobri um direito do meu devedor e quero a penhora desse direito. Que direito é esse? O direito a 50% da casa, que é objeto do inventário número tal. Junta as cópias do inventário e o juiz lavra um termo de penhora daquele direito. Lavrado o termo de penhora, o juiz avisa lá no inventário. Ó, juiz do inventário, quando você for partilhar essa casa, você não vai mandar adjudicar no nome do João. Por quê? Porque a cota parte dele está penhorada. Você vai transferir esse bem aqui para esse processo de execução e aqui nós vamos leiloar, o credor vai adjudicar, seja o que for, tá bom? Mas, ó, e se não houver, deixa eu arrumar aqui, ó, mas e se não houver a abertura de inventário, como eu já te ensinei, você pode postular que se abra. Vamos recapitular. Ó, você está executando o João, descobriu que o pai do João é falecido, deixou uma casa, mas o João não abre o inventário, porque ele não quer transferir para o nome dele. Artigo 616 do CPC. Tem legitimidade concorrente para abrir o inventário? O credor do herdeiro. Então, no seu caso, você, o seu cliente, é credor do herdeiro. Ele pode pedir para abrir o inventário do pai do herdeiro, tá? Lembra da dica prática de pedir a sua nomeação como inventariante? Se você fizer isso, os outros herdeiros vão correr para pressionar o seu devedor para fazer um acordo com você. Ora, agora está vindo um credor seu, você não paga suas contas, vai prejudicar o nosso inventário, ele vai penhorar aqui a casa, ou ao menos a cota parte da casa que o papai deixou para a gente, que a mamãe deixou para a gente. Então, usa essa dica prática, que ela é preciosíssima, tá? Do que nós estamos falando, então? Você descobre que algum parente do devedor morreu, tá? E ele tem direito a uma cota parte de algum bem, tá? Professor, é possível eu penhorar diretamente um bem que ainda esteja no nome do genitor daquele devedor que faleceu? Eu acabei de falar para você, ó, você descobre que tem inventário, você informa isso por processo, o juiz labra o termo de penhora, mas às vezes você vai descobrir que não tem inventário, você não quer pedir a abertura do inventário, você quer penhorar, logo é esse bem. Olha, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu, olha que importante esse julgado, ó, concedeu o registro de penhora dos direitos hereditários de uma empresária de 46 anos em relação aos imóveis que estavam no nome da falecida mãe. Coloquei, inclusive, a reportagem aqui, ó. Olha aqui a reportagem lá do próprio portal do TRF4, ó. O TRF, então, disse o seguinte, essa mulher aqui, ó, se é empresária de 46 anos, ela era devedora, estava sendo executada. O credor descobriu que ela tinha direito hereditário sobre uma casa, porque a mãe havia falecido e deixou essa casa para ela. Não tinha inventário. Olha o que o tribunal disse. O tribunal autorizou registrar lá na matrícula dessa casa a penhora dos direitos hereditários, para evitar que ela se desfizesse desses direitos. Veja, sem mesmo abrir inventário, sem mesmo, sem ter sido necessário que ela fizesse todo o trâmite burocrático que eu acabei de te falar. Professor, eu devo fazer isso nas minhas execuções? Não, eu não recomendo, porque a tendência é que o juiz não seja assim, ó, tão, vamos dizer, desapegado da formalidade, como foi o TRF. Muito provavelmente, o seu juiz vai querer que você prove que exista um bem, prove que você abriu o inventário ou que tem inventário aberto, para que ele penhore o direito hereditário e isso seja anotado lá no inventário, tá? Mas nada te impede de pedir. Lembra que eu te falei dos três segredos da vida para você ter sucesso? Lembra? Treinamento. Estou te dando treinamento. O segundo é persistência. Às vezes você vai, acredita, e pede essa penhora diretamente, e o juiz defere. Simples assim, tá bom? Então, professor, agora uma pergunta. É possível eu penhorar o direito a uma futura herança do devedor? Então, eu sei que o pai do meu devedor é muito rico. O pai do meu devedor tem lá um monte de bens. O pai do meu devedor tem fazenda. Então, muito provavelmente, ele vai ter direito a uma herança futura. Hoje, ele ainda não tem nada do nome dele. É possível penhorar um direito a uma futura herança? Olha que legal aqui, ó. Há um precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo que pode servir de base para um pedido nesse sentido, quando ele trata de penhora de expectativa de direito. Olha aqui esse precedente que eu coloquei aqui para você, ó. Faz jus o agravante a pretendida penhora, uma vez que, de acordo com o citado dispositivo legal, permite-se a constrição sobre expectativa de direito. E, nesse sentido, já foram procedidas decisões anteriores deste tribunal. Eu coloquei o número da ação aqui, ó, para que você, que pretenda formular um pedido disso, ó, de penhora de expectativa de direito, possa fundamentar. Estuda esse julgado, tá? Entra dentro dele, vê os fundamentos. E o fundamento, a base do que consta nesse julgado, está lá no CPC quando fala da responsabilidade do devedor na execução. O artigo 789 fala assim, ó. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas na lei. Mas é claro, meus amigos, que um bem futuro é uma mera expectativa de direito, tá? É claro que essa penhora de expectativa do direito não vai impedir o proprietário do bem, ainda em vida, se desfazer dele e não deixar nada para os herdeiros. Então, o pai do João, devedor do seu cliente, tem uma fazenda, você penhora essa expectativa de herança, tudo bem, está penhorado, mas nada impede do pai vender a fazenda em vida e não deixar nada para os filhos, tá bom? Mas é uma tentativa, meus amigos. Pode ter certeza que isso, no mínimo, pode estimular um acordo. Imagina o João, caramba, meu pai ia me deixar uma fazenda, mas o meu credor já penhorou essa minha expectativa de receber uma fazenda? Anota uma coisa, na execução, quem mais incomoda é o primeiro a receber. Se você está incomodando o seu devedor, se você está ali insistindo para que o seu devedor cumpra a obrigação, muito provavelmente, se ele tiver que escolher pagar alguém, ele vai escolher você, meu amigo, minha amiga. Veja como que é importante você entender essas regras para que você saiba como usá-las na prática. Não adianta nada você, ah, eu ouvi falar que é assim, agora você está ouvindo falar como é que é e sabe como fazer. Isso é o mais importante, saber como fazer, meus amigos. É assim que você faz.